Música 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 Oi, com o Mashi Kontvales de novo Subcampeão aqui Prestige Cup com o IFBB Pro, parabéns parabéns para você. Muita obrigada Muitas gracias Sim, é verdade acho que eu pensei que você iba levar esse troféu o número um, mas teve uma oportunidade para todo o público conhecer o seu talento. Sim, eu estou muito feliz porque é um tempo curto como pró, né? E já é o terceiro show, tive um quarto lugar, um segundo lugar, dois segundos lugares, e assim são dez pontos para a Olimpia. Conseguiu! Passa para a Olimpia! Então, isso é o mais importante. Outro brasileiro ou brasileira representando o Brasil para a Olimpia. Hoje ganhou Diogo Montenegro e também vice-campeão Bikini Pro Fitness, mais Círculos Vales. E foi uma linha muito competitiva, né? Sim, meninas muito fortes, já estão qualificadas para a Olimpia, que já estão competindo há anos, tem uma linha muito bonita, foi um campeonato com 20 atletas. E de melhor qualidade, Lacey DeLuca, Beth Transew, Romina Baswaldo, Eli Fernandes, que ganhou a Olimpia Amador faz três anos, né? Exatamente, três anos. E foi um show complicado, viu? Eu vou te falar que eu nunca vi tanta menina bonita, tanto corpo lindo, tanta pessoa talentosa. Muita latina? Muita latina. Muita latina, muito, muito, muito. Você olha para o bumbum, você vê que é latina, né? Sim. Muito não mais famoso. Sim, exatamente. E eu estou feliz porque, assim, eu não tenho medo quem que eu vou estar no palco competindo. Quanto mais qualidade tiver, melhor é. Para mim, assim, eu... Primeiramente, eu gosto de me superar. E como é um esporte, eu tenho que competir com alguém, eu estou competindo com as pessoas, tenho que superá-los também. E esse segundo lugar aqui tem um gosto de primeiro lugar que eu não sei explicar. Isso. Não. Iba perguntar para você, o que significa esse troveio para você? Porque sei que é diferente, isso é distinto. É diferente. Não dá para explicar com palavras. É uma coisa que está dentro do meu coração. E... Ai, eu fico emocionada. Estou emocionada. Agora, você está morando em Orlando, não? Sim, estou morando em Orlando. Estou aqui para cuidar da minha carreira. Estou fazendo pelo menos um campeonato por mês. Tem um próximo, no próximo final de semana. Tampa Bay? Exatamente. Ah, nós vimos no Tampa Bay Pro Show também. Ok. Então, são seis, vai para o sexto mês como Pro. E são cinco shows, vou para o meu sexto show já. E todos, cinco First Call. Então, assim, a minha vida inteira, todos os shows que eu fiz da minha vida, eu só não tive uma chamada no First Call. Uma. Apenas uma. Então, estou mantendo até no Pro. E isso para mim está sendo incrível, porque as pessoas falavam comigo, olha, no Pro é diferente, você vai ter que ganhar um pouco mais de experiência. Então, vai com calma. E está sendo igual no Amador para mim, assim, e melhor. Eu estou vivendo um sonho. Não sei explicar. Na verdade, agora está real, né? É realidade. Era um sonho. E, olha só, eu quero agradecer, tá? Primeiramente, a MD Latino, que a minha carreira, se não fosse vocês, a minha carreira... Obrigado. A minha carreira teria demorado mais ainda, porque vocês fizeram o meu nome de uma forma, levando o meu trabalho para o público e com tanto carinho, e a forma que vocês trabalham com as pessoas e levam esse esporte que é maravilhoso, é único. Vocês não têm igual. Não têm igual. Vocês estão de parabéns. Estamos à sua disposição. Sempre à disposição aos satélites. E mais quando os satélites sejam de alta qualidade. Sim. Recuerda-nos, por favor, sua cidade. Onde nasceu? Eu sou de Belo Horizonte. É, escutaram, né? Puro talento do sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasil, sabemos que tem muito talento em São Paulo, muita cidade, muito esporte em Brasil. E o futuro para Bikini Fitness, sua nome é Marcia Cunzvales. Oh, my God. Bom, onde os leitores MD Latino podem conseguir nas suas redes sociais? Pode me seguir no Twitter, pode me seguir no Instagram, no Facebook, como Marcia Bikini Fit. Ok. Última mensagem para as Bikini Meninas. Meninas, vocês se querem virar bikini, têm que batalhar muito e nunca desistir dos seus sonhos. Isso! Ok. Tchau!